Olá, meus amores! Correio acabou de entregar, né? Quer dizer, nem foi o correio, né? Foi a transportadora, gente. Aí veio com essa etiquetazinha, né? Chegou o caixinho, a Laranja Lima. Eu descobri esse site de vendas de papelaria por acaso, tá? Eu já abri aqui pra facilitar, porque foi um caos, tá? Essa etiqueta veio aqui e eu tirei, né? Cortei fora, só deixei aqui pra vocês verem, né? A caixa aqui, ela vem com... Tô tapando aqui o meu endereço, tá, gente? Ela vem aqui com a nota fiscal, tá? Laranja Lima, tá? Eu nem tirei ainda. Eu vou abrir aqui a caixinha pra vocês, ela vem assim, ó, nesse estilo aqui, né? Deixa eu ver se tá com zoom. Não, não tá com zoom, não. Aqui tá perto mesmo. Então, ela vem assim, ó, nesse estilo, ó. Tá, ó. Deixa eu tentar levantar um pouco, mas eu acho que agora melhorou. Então, vem aqui, ó, nessa parte de cima, né? Essa parte onde fica pra dentro aqui, oba, chegamos para alegrar seu dia. Então, vem todo cheio de desenhinhos, apontador, clips, etc, né? E aqui, gente, vem a marca, né? O logo da empresa, Laranja Lima, presentes. E aqui, se vocês quiserem contatar eles, verem eles no Facebook, Laranja Lima, GIFs, tá? E veio aqui um lápis, gente. Olha que milho. Deixa eu tirar aqui devagar. Ó, um lápis, então, pastel, tipo pele, né? Da Tris, tá? Ó, Tris pastel, lindo, todo cheio de estrelinha, olha. Olha, que graça. Formato triangular é fechado aqui, ó. E ele é um lápis de escrever, grafite. Não fala aqui... Não, não fala. Aqui só diz que é made in China. Ô, desculpa, gente. Vem aqui que é made in China, tá? E foi um mimo que ela me mandou. Muito obrigada pelo mimo. E aqui, gente, olha que coisa mais fofa, gente. Olha que coisa mais fofa. Gente, vocês não imaginam o cheiro, o perfume que sai dessa caixa. É muito cheirosa, gente. Muito cheirosa. E veio toda assim, ó, cheia de estrelinhas, ó. Cheia de estrelinhas. E veio mais aqui, ó, um brinde, tá? Ganhe, brinde, a primeira paper mate flyer da sua coleção. Papelaria fofa. Temos laranja lima. Aí, deixa eu abrir aqui, que eu tô curiosa. O papel até rasgou aqui. Ai, gente, tô curiosa. Deixa eu ver que cor é essa caneta. É verde, gente. Vou pegar um papel aqui. Pera aí. Vem aqui. Então, gente, ó, fui pegar o papel lá pra testar, ó. Tá vendo? Ela tem a ponta fina. Tá, ela escreve fino, tá vendo? Gostei, gostei bastante, gostei bastante mesmo, ó. Tá? E agora vamos ver aqui a caixinha, porque... Tá vendo? Vem com esse... Com esses dizeres aqui na caixa, né? Oi, você está recebendo uma nova versão da nossa caixinha. Então, essa caixinha já é uma outra versão, diferente da que vinha antes, né? Se puder, conta pra gente como foi receber e nos marque nas redes no Instagram. Laranja Lima presente. Tá? E aqui na caixa, aqui do lado, vem, né? Falando da... Do Instagram. E aqui do lado de cá, do Facebook, eu não tinha visto. E aqui dentro da caixa, né? Vem o mais importante, né? A caixa tem um cheiro incrível, ó. São esses dois aqui, que eu adquiri, da atriz. Tá? Aí, que vem cheio de estrelinhas. Aqui embaixo também, olha. Com mais uma cartinha aqui pra mim. Que depois eu vou ler e toda cheia de estrelinhas. Olha o carinho, o capricho, gente. Dá até pena de desfazer da caixa, né? Então, é... Vou falar dos lápis aqui e depois a gente testa eles, tá? O lápis, eu acredito eu que seja um lançamento. Porque as caixas de lápis da atriz, geralmente, vem assim. Na embalagem de papelão, tá? E agora, eles estão lançando assim as caixas. Os próximos lançamentos da atriz vai ser assim. Embalagem plástica, tá? A caixa é uma fofurinha, né? Da Barbie. Vem com dez lápis, tá? São quatro metálicos e quatro cores que fala candy, né? Então, fala aqui magia, cor e alegria. Que aqui você vai encontrar. E as cores aqui, onde é as cores, vem estrelinhas pra representar as cores, tá? Muito fofa. Vem salpicada com estrelinhas. Muito fofa mesmo. O rosa, né? Que é a marca da cor Barbie, né? E as cores, gente? Elas são cores... Ela vem o nome da cor na caixa, mas assim. São cores diferentes. Não são assim. Amarelo, rosa, lilás. Vem trazendo nomes diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó. O amarelo, né? Que eu acho que é um amarelo-limão, né? Vem férias na praia, tá? O rosa, esse rosinha, atualizando a playlist, tá? E também eu não mostrei, né? Tá escrito Tris. Tem uma estrelinha, Barbie, Mattel. Porque a Barbie é da Mattel, né? Outro estrelinha, um ponto. Aí vem o nome da cor, com mais uma estrelinha e uma outra bolinha. Tá? Todos eles vêm assim, tá? Vem escrito Tris, Barbie, Mattel e o nome da cor. A cor lilás é Cinema com a Galera. Esse rosa vibrante vem falando que é rosinha básico. Como a Barbie, ela é fã de rosa, pra ela, esse rosa pink é um rosinha básico pra ela, né? E esse aqui é passeio de bike. Esse verde água é piquenique no parque. O prata é sonho com o futuro. O dourado é gold vibes. Esse lilásinho aqui, que eu não sei se é lilás ou se é rosa. Eu acho que, na verdade, é rosa, gente. É estrela da festa. E... Vida de sereia. Ele é madeira, a mina de três. É sextavado, tá? Ele não tem cheirinho. Apesar da caixa ter super cheirosa e tudo, mas os lápis não tem cheirinho, tá? Então, a caixa é de lápis de cor de dez cores, como eu falei. As cores são cores fashion, especiais Barbie, tá? Então, são cores fashion. Tem uma outra caixa, essa eles não tinham. Acho que eu vou ter que comprar em um outro site, tá? Que é um outro lançamento que acompanha esses daqui, tá certo? A gente vai testar essas cores já, já, tá bom? Vou deixar aqui do lado. E vou mostrar pra vocês a fofurice que é essa caixa, gente. É... Giz retrátil. Giz gel, tá? Ele é super macio, igual os outros. Giz gel. Aquarelável, também como os outros. Esses são tons pastel. E tem cheirinho, gente. Cheirinho de fruta. Realmente, muito cheiroso, gente. E eu vou mostrar pra vocês aqui, porque as cores são encantadoras. Essas cores de pastel, realmente, me ganhou. São muito lindas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, é... Como fica no papel, tá? Deixa eu virar o contrário e fazer aqui nessa parte. Então, vamos fazer de acordo com o que veio na caixa, tá? Vamos ver como o lápis sai no papel. Delícia de colorido. Vendo seu lápis tem cheirinho também. Ai, que lindo. Olha. Você está dando aí pra vocês verem direitinho, né? É macio. É exatamente como os lápis, outros lápis aí da atriz. Então, depois a gente, mais pra frente, compara se essas cores que veio aqui, se é as mesmas que tem na caixinha, né? De 72 cores, ou de 48, ou de 60, não sei. Tá? A gente não pode saber se é ou não, só testando, né? Como a caixa chegou agora, e eu vim correndo mostrar aqui pra vocês, eu não posso dizer. A outra caixa do Topical, eu mostrei porque meu vídeo foi cortado. Aí, eu fiz um teste na hora de eu jogar no computador, eu descobri que o vídeo tinha sido cortado, uma parte eu não tinha gravado. E aí, eu gravei mostrando já o comparativo. Tô gostando das cores, são bem pigmentadas, tá? São bem bonitas. Bem, 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 bem forte essa. O prata, não. O prata eu não achei forte, não. A única cor que eu não, assim, fiquei muito satisfeita foi com o prata, gente. O prata eu não vi muita cor, não. Daqui a pouco eu mostro mais de perto pra vocês. E vou passar o verde aqui do outro lado. Hum, lindo, 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 lindo. Aí, a gente dá uma olhada pra ver se é metálico mesmo, assim. Vamos ver. Olha, gente, deixa eu tirar o zoom aqui. Tava com zoom, né? Olha, chega de perto pra vocês. Que lindo, né? Agora, deixa eu ver se vocês conseguem captar o brilho aí. Acho que dá. Olha o verde, ó. O brilho do verde. Ó, o dourado. Esse ali, não sei se é rosa. Acho que é rosa, né? Tá? É o começo do prata, né? E as cores, ó. Tem brilho, sim. E as outras cores, tá? São muito bonitas. Eu gostei, gente. Bem vibrante, ó. Até o amarelo que eu achei que não... Que não tava muito, mas é amarelo, né? E é um amarelo... Um amarelo puxado pro amarelo limão. Então, amarelo clarinho, tá? Então, você não vai querer um amarelo cheguei no amarelo clarinho, né? Agora, vamos testar essa fofura aqui, gente. Essa fofura. Vamos testar essa fofura. Aí, dá até pena. Ai. Tem uma pena... Hum... Que delícia, gente. Que delícia. Tem nome da cor o nome da... Ai, gente, abacaxi. Que delícia, gente. Que delícia. Tem um cheirinho de abacaxi da vontade de você comer. Ai, esses gelos são uma coisa mais gostosa do mundo, gente. Deixa eu botar o zoom novamente. Ai, ai. Vamos roça. Vamos ver cheirinho de que, gente. De que? Hum... É morango, gente. É... Vem a frutinha aqui, ó. Tá vendo? Representa o cheirinho. Tem um cheirinho mesmo. Sabe aquelas balas de morango? Aquelas balas mastigável. Ai, que delícia. Olha, gente. Que lindo. Que lindo. Vamos ver essa daqui. Esse é o salmão. Tá? Ele também vem com o nome da cor, ó. Aqui, ó. Dá pra vocês verem. Salmão. E aqui, ó. Uma melancia, gente. Eu acho. Hum... Que delícia. As melancia, né? É o meio. Deixa eu ver no papel. Ai, o papel fica todo perfumado, gente. O cheirinho fica no papel. Deixa eu ver essa daqui. É uva, gente. Aí tá roxa. E tem um cachinho de uva. Hum... Que delícia. Que delícia. Eles têm das outras cores perfumada, né? Mas eu como já tenho o da Mápede, eu não quis comprar. Porque eu já tenho, né? Esse aqui é azul. Mas... Não sei que fruta é essa. Gente, que fruta é essa, gente? Esse aqui é coco. Eu acho que é coco. Acho que é coco. Mas coco azul, gente. Ai, gente. Gente, é uma delícia passar isso aqui. Quem não tem, compre pra experimentar. Come das outras normais. Tem que achar essa aqui tá muito cara. Essa aqui é verde. Ó, é maçã verde. Deixa eu ver se tem cheirinho de maçã verde, gente. Ai, tem. Ai, que cheirinho bom. Cheirinho de maçã verde, gente. Amo maçã verde. Gosto mais da maçã verde que a maçã vermelha, gente. Amo. Quando eu era criança, eu levava pra merenda no colégio. Fazia questão de levar maçã verde. Ai, que delícia. Tá vendo, gente? Olha as cores. Ai, tô doida pra testar em alguma coisa, gente. Olha, 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 gente. Olha as cores. Coisa mais linda. Olha se não é uma coisa mais cuti-cuti, gente. Essa caixinha é muito cuti-cuti, gente. Muito cuti-cuti. Muito fofinha. Muito cheirosa. Muito cheirosa. Muito cheirosa. Tá? Lançamento Tris. Tá? Aquarelável, tá? Deixa eu ver se aquarela bem. Não sei pronunciar muito bem isso aí, não, gente. Com esse pincel aqui com água, tá? Pra mostrar aqui que aquarela, tá? Vixe. Vou limpar, né, gente? Vou limpar. Tô fazendo M, 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 M. Com pouca água, gente. Aquarela é aquarela muito bem, gente. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Aquarela é aquarela muito bem, tá? Todas as cores aquarela muito bem. Ó. Essa cor aqui vem, uma cor bem, bem candy, bem clarinha, tá? E nós vamos fazer o teste desses, desses daqui, tá? Pra ver se é aquarela, tá? Então, passando... Quer dizer, esse aqui não precisa passar, né, gente? Eu posso testar aqui, ó. Sai uma corzinha, mas ele fica lá aquela marca. Agora, vamos passar aqui, ó. O pincel, lápis, né? Vamos passar aqui. Tá? E vamos testar aqui. Deixa eu colocar mais aqui em cima. Ó, e vamos testar. Olha, eu não passei muito, gente, ó. Mas aquarela sim, gente. Vocês quiserem aquarelar alguma coisa no seu trabalho, sim, ele é aquarela, tá? Ele é aquarela. Vamos tentar o rosinha. Esse rosinha é o rosão, né? Olha, gente. É tinta pura. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. É tinta pura. Tá dando pra vocês verem? Ó, é tinta pura. Vamos ver o verde aqui. Acho que eu não tô mostrando, né? Olha isso, gente. Olha isso. Aquarela muito, 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 muito. Já que eu fiz nesse, só tava mostrando pra vocês rapidamente o tropical. Eu já gravei o vídeo do tropical, mas não mostrei se aquarela ou não. Então, eu peguei dois aqui e a gente vai testar, tá? Eu vou tá usando esse rosinha aqui, ó. Vou tá passando, botando aí água. Vamos ver se ele aquarela. Ó, não tô nem mostrando pra vocês, né? Alguma, vamos ver se ele aquarela alguma coisa. Não, gente. Não aquarela nada. Eu passei bastante. Vocês viram? Não aquarelou nada. Vamos ver essa cor aqui. Às vezes é a cor, né? Quem sabe? Quem sabe essa cor aquarela, né? Nada, gente. Absolutamente nada. Não aquarela. E esse giz aqui também, gente, a gente também pode tá usando ele assim, ó. Né? Passar também aqui, ó. E aquarelar. Não fica tão forte é igual a gente passa no papel e aquarela, mas vai aquarelar assim, ó. Aquarela pouco. Acho que eu peguei uma cor muito clarinha, né? Tá fazendo mais espuma aqui do que outra coisa. É, essa cor aqui não tá funcionando. Muito clarinha. Deixa eu pegar uma mais escura aqui. Essa aqui, por exemplo, né? Já tô eu pagando mico aqui. Ah, eu adoro pagar mico, né, gente? Ó, não tá funcionando, gente. Tá fazendo espuma aqui. Ó, aquarela, mas aquarela muito pouco. O que que a gente pode fazer? Já que assim não tá fazendo. Eu achei que assim ia dar uma cor, mas... Por exemplo, essa cor aqui é a mesma, né? Então, a gente tem um desenho lá, mas aquele desenho tem os detalhes pequenos. Você não pode lá entrar lá dentro do seu desenho, né? Porque senão você vai estragar seu desenho, você vai borrar seu desenho. O que que você faz? Você vai, né, e leva, né, com um pincel aqui, ó. Você leva, você leva o giz gel daqui pra lá, ó. O giz vai andar, você coloca nessa região onde tá perto do desenho e você quer cobrir lá. Você coloca mais perto e puxa com um pincel, ó. Você vai puxar e você vai conseguir cobrir aquela área que o seu giz gel não tem como chegar. Porque a ponta, ela é muito grossa, né? Eu achei que passando aqui fosse que nem o lápis aqui, né? Que eu passasse, né? Mas não rolou ali, né, gente? Não rolou, tá? Então é isso, gente. São essas as cores, tá? São cores lindas, tá? Eu tapei aqui porque, como sempre, né, a Eliane aqui faz alguma coisa que corta o vídeo. Eu não sei o que aconteceu. E o vídeo foi cortado, por isso que eu tapei. Porque eu aquarelei, eu acabei passando por cima de novo pra aquarelar com vocês, tá? E já tinha feito os testes aqui, mas eu fiz de novo. Fiz questão de gravar esse pedaço que foi cortado pra que vocês não perdessem, tá? E é isso, gente. Eu amei os lançamentos dos giz gel retrátil, dos lápis. Deixa eu colocar aqui na frente da câmera aqui, ó. Os lápis, tá? Eu amei, amei. Tá? Não me arrependo nadinha dos lápis que eu comprei. Realmente são maravilhosos, tá? Gostei. Pena que só vem dez cores. É uma pena, gente. Porque eu amei de paixão. O lápis faz um aparelado legal no papel. Gostei muito. Gostei desses cuti-cutes aqui. Gente, se vocês quiserem, eu vou botar o link aí da... Laranja-lima pra vocês entrarem, né? Quem quiser entrar lá e pesquisar na papelaria os lápis que tem lá. E tem várias coisas lá pra comprar. Muito cuti-cute. Tá? Eu, no momento, só queria isso, porque eu já tenho comprado muita coisa de papelaria. Gente, mais uma vez, obrigada de coração por vocês estarem aqui. E agradeço muito a vocês por estarem me acompanhando, me seguindo. Eu, com muita luta, muita garra e muita determinação, consegui chegar aos 5 mil inscritos no canal, tá? Agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal. E torço pra que o canal continue, que com a ajuda de vocês eu possa continuar e chegar aos 10 mil, aos 20 mil, se Deus quiser. Tá? E até o próximo vídeo, gente, que vai ser eu utilizando os lápis da linha Tropical em um desenho, tá bom? Vai ser o próximo, já tá na agulha. Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!